Dá um gráfico que mostra o comportamento das componentes horizontal e vertical da velocidade de um corpo lançado oblicamente no espaço, em condições tais que a resistência do ar seja desprezível desde o instante do lançamento até retornar ao plano horizontal do lançamento. Ou seja, ele vai sair dessa altura aqui, vai subir, descer e voltar para a mesma altura. Isso é muito importante, porque a gente tem um movimento simétrico, o tanto que ele sobe e o mesmo tanto que ele desce. Maravilha! O que mais? Vamos já olhar para o gráfico. Ele falou que uma das retinhas é a componente horizontal e a outra é a componente vertical. Uma das retinhas é a velocidade constante, porque o gráfico é de velocidade por tempo, e a outra retinha tem uma velocidade variável. Ok. O que a gente consegue pegar desse gráfico? Então, a constante é a Vx, é a componente horizontal, e a outra é a Vy, porque ela está mudando, porque tem a ação da aceleração da gravidade. Ok. A velocidade inicial em y é positiva, porque está lá para cima, né? É 20, 20 metros por segundo. Se a velocidade inicial é positiva, isso significa que ele está considerando que o começo era para cima, é positivo, porque ele foi lançado, lembra? Assim, então, era uma parte aqui e uma parte aqui, tá? Então, o nosso positivo é para cima e para a direita, supondo que ele fez esse movimento aqui, certo? Se é para cima, a aceleração da gravidade, eu sei que é para baixo, então, se para cima é o nosso positivo, a aceleração da gravidade é negativa e ela é a inclinação da nossa reta. Então, faz muito sentido que a reta seja decrescente, porque ele está freando no começo, então, a velocidade está diminuindo nesse pedaço aqui, até que ele chega na altura máxima, então, aqui é a altura máxima. E, a partir daqui, a velocidade inverte de sentido, então, ele estava subindo, aí ele parou e ele vai começar a descer. Então, a velocidade agora está para baixo. Se a velocidade está para baixo, agora ela é negativa, mas a aceleração também é negativa, então, eles se ajudam. Então, a primeira parte do nosso movimento era freado, retardado e, no final, a gente tem o movimento acelerado. Tá. Tudo isso está aí no gráfico. Agora, vamos ver o que ele quer. Ele vai fazer algumas afirmações, ele falou que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado e ele fala sobre a velocidade inicial, sobre o tempo de subida, sobre a altura máxima e sobre o alcance. Muitas informações. Então, vamos uma coisa de cada vez. A velocidade inicial do movimento é 25 metros por segundo. O que a gente tem que pensar? Qual é a velocidade inicial? Então, aqui é a altura máxima, né, que eu falei. A velocidade inicial, então, a gente tem uma velocidade em x, uma velocidade em y. A velocidade inicial é a resultante dessas duas e é uma resultante de dois vetores. Então, a gente vai ter que pensar em vetores. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o vy, que era 20. O vx era 15, peguei os dois dados aqui. O verde era o y e o azul era o 15, né, o horizontal e o vertical. Vou ter que pôr 7 na bundinha, assim, tá a bundinha na bundinha, eu quero o 7 na bundinha. Então, eu tenho que arrastar esse daqui pra lá e a minha hipotenusa é a resultante, que é a velocidade inicial, que é o que ele quer saber. Tá, então, agora sim, eu vou arrastar o vy pro lado de lá pra poder fechar o meu triangulinho bonitinho. Então, ficou um triangulinho bonitinho. Arrastei ele pra lá, ficou 20 aqui, 15 aqui. O vx é a hipotenusa, a gente pode usar direto a regra lá do 3, 4, 5 e múltiplos. Nesse caso, é vezes 5, né, 3 vezes 5 é 15, 20 vezes 5 é 20. 4 vezes 5 é 20. E a hipotenusa, então, vai ser 25, mas vamos fingir que a gente não sabe, vamos fazer Pitágoras. Então, Pit vezes 0 ao quadrado é 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 400 mais 225 dá 625, raiz de 625 é 25 metros por segundo. Então, sim, a velocidade inicial é 25 metros por segundo, a primeira informação está correta. 2. O tempo de subida é 2 segundos, tá? O tempo de subida é o quanto ele subiu até chegar na altura máxima. Como eu sei quanto tempo vai demorar? Eu sei que na altura máxima, a velocidade dele em y é zero. Então, ele vai subir até parar em y. Tá, então, se a gente pensar só na subida e só na parte vertical da subida, o que a gente sabe? A velocidade inicial era 20, porque era a velocidade inicial em y. A gente considerou o nosso positivo para cima, lembra disso. Então, a aceleração que é para baixo vai ser negativa. A velocidade final, a velocidade final é zero, porque ele está na altura máxima, então ele vai parar. E a gente quer saber quanto tempo isso demorou para ver se foi 2 segundos ou não, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem V0, T, V e A. O povo ateu, exatamente. Então, o V final é zero, o inicial é 20 menos 10T. Passo 10T para lá, fica 10T igual a 20, T igual a 2 segundos. Certo, demorou 2 segundos para subir. Então, aqui a gente tem o instante 2. No 3, ele quer saber a altura máxima atingida pelo corpo. A altura máxima é o quanto ele andou nesse intervalinho aí. Eu poderia fazer um sorvetão sem problema nenhum e calcular o ΔS. Eu poderia fazer um torre de S sem problema nenhum e calcular o ΔS. Mas, como eu tenho um gráfico dando sopa, aí eu poderia usar aquela técnica maravilhosa de que quando a gente tem um gráfico de velocidade por tempo, a área é igual ao deslocamento, igual ao ΔS. Então, se eu pegar a área deste triângulo, que é o tempo que passou do começo até a altura máxima, ele vai estar na altura máxima. Então, eu posso calcular a área deste triângulo, que é a base, que é 2, vezes a altura, que é 20, base vezes a altura, dividido por 2. Isso vai dar a minha altura. A altura que ele subiu, tá? Não a altura do triângulo. Então, o tanto que ele subiu foi 20 vezes 2, dividido por 2, 2 dividido por 2. A altura que ele subiu foi 20 metros. Então, essa também está correta. E a última, que é a parte do alcance, acho que cabe aqui, né? Provavelmente eu fiz aqui. O que a gente tem que pensar? O alcance, então, é o quanto ele andou para frente ali na horizontal, do ponto de lançamento até o ponto onde ele caiu. Então, agora eu vou pensar na horizontal. Na horizontal, a velocidade dele é constante, é sempre 15. Se eu souber quanto tempo ele andou, meu problema está resolvido, tá? Quanto tempo ele ficou andando? Se ele demorou 2 segundos para subir e o nosso movimento é simétrico, então ele demorou ao mesmo tempo para descer. Então, demorou 4 segundos. Ok. Então, mais 2 aqui vai dar 4. Então, na horizontal, ele está com velocidade de 15 metros por segundo. Durante 4 segundos, quanto ele andou? O alcance. É exatamente isso que a gente quer se andar. Então, ele está tocando outra vez. Em X, a gente tem que o movimento é uniforme, então, V é igual a ΔT sobre ΔT. 15 é igual a ΔT sobre 4. 15 vezes 4 é 60. O alcance é 60. Exatamente o que ele falou. Também está correto, portanto, todas estão corretas. Letra A. O alcance é 60. 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 Obrigado.